Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo. Nesse videozinho aqui eu vou comentar com vocês que a Riot mentiu ou pelo menos teve um feedback com jogadores bem negativo com relação às novas skins. Se você puder deixar aquele like e se inscrever no canal, eu agradeço bastante porque é o seu like, engajamento e principalmente a inscrição que podem apoiar o Notting Games a continuar aqui no YouTube. E é o seguinte, nas skins Arcana, a Riot se desculpou dizendo que não faria recall conjunto especial, pois faltava pouco tempo antes do lançamento. Isso gerou revolta nos jogadores, pois a desculpa parecia algo como esquecemos do recall, não dá tempo de colocar, então vai ficar desse jeito mesmo. O time de produção de skins analisou o feedback das skins Arcana e encontrou dados de que a taxa de escolha de Zaya e Rakan no mesmo time com as mesmas skins é muito baixa, limitada para um pequeno grupo de duos. Por isso o time de skins decidiu que duo recall exclusivos em uma linha de skins específica é um recurso que não existirá mais em futuras skins. Eles disseram isso apenas com o lançamento dessas novas skins da Zaya e Rakan Pacto Quebrado. É meio que a Riot mentiu, já que no primeiro momento parece que sempre foi o motivo da Riot de não fazer esses recalls conjuntos, era porque quase ninguém usava na prática e não porque não tinha dado tempo. A revolta e decepção na comunidade foi grande e alguns jogadores disseram que não vão comprar as skins se não tiver esse recall conjunto exclusivo especial. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você acha dessa revolta dos jogadores. É justo que os jogadores não vão querer comprar essas skins devido a falta desse recall exclusivo e se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!